Olá, a Estação Cultura está no ar. E hoje a gente tem música ao vivo com o Cristiano Varisco, que lança novo álbum nesse mês. Confira ainda a última parte da série de entrevistas que fizemos com a cantora e compositora Dom Lanena, além de outras dicas para este final de semana no Estado. E começamos com o cinema. O filme Que Horas Ela Volta segue em cartaz na capital. As atrizes Karine Telles e Camila Márgila estiveram em Porto Alegre para o lançamento do longa e conversaram com a gente sobre a produção Confira. Val, sim? Pode tirar, por favor. Estou indo. Na trama, Val é uma mulher que deixa a filha pequena no interior de Pernambuco para ganhar a vida como babá numa moderna família de classe média alta de São Paulo. Treze anos depois, o reencontro. A filha presta vestibular na capital e questiona o modo como a mãe é tratada na residência onde trabalha. A produção trata com um olhar crítico os preconceitos e comportamentos introjetados nessas relações de poder e trabalho. Eu sou a Bárbara, que de alguma maneira representa uma grande parcela da classe média e classe média alta do nosso país, que tem esse costume de ter funcionários em casa, ter pessoas trabalhando em casa. E por uma série de circunstâncias, ela está numa posição em que ela se sente superior. E quando a personagem da Camila chega e ela é uma pessoa completamente livre desses preconceitos e se comporta de maneira natural e se relaciona com as pessoas de igual para igual, a Bárbara, que é uma personagem, começa a perder meio o rumo ali. Ela chega num lugar e ela não é exatamente o que a família espera dela, né? Ela não é a filha da empregada que todo mundo acha que vai encontrar ali. Então, acho que a Jéssica, ela representa, nesse sentido, uma figura ou uma esperança e um otimismo e representa uma história social e política que a gente está vivendo hoje de um acesso maior, assim, dessas meninas, no caso dela, né? Ou dessas pessoas, filhos de Val, que tem a possibilidade de tentar uma faculdade que, através da educação, e acho que ela traz essa ideia, que é a partir da educação e, no caso dela, a partir da arquitetura, ela acredita na mudança social. Apontado na imprensa internacional como um dos favoritos pela seleção do Oscar de filme estrangeiro do ano que vem, Que Horas Ela Volta já tem na bagagem diversos prêmios. Tá mais dez anos. É claro que pode. O filme está com uma carreira bacana, internacional, já bastante premiado. Como é que vocês estão vendo esse momento, essa repercussão? Ah, isso foi incrível, porque como ele estreou primeiro fora, né? E, assim, a primeira vez que a gente viu o filme sendo exibido para público foi nos Estados Unidos, depois em Berlim, e tinha essa coisa da gente não saber se as pessoas iam entender, né? Porque é um filme que fala muito da gente, que é um retrato muito forte do que a gente vive aqui nesse momento, né? E os detalhes, né? A Ana tem muitos detalhes ali no filme que a gente sempre achou que a gente ia entender. Mas, chegando lá fora, a gente percebeu que o filme transcende e ultrapassa isso, porque ele fala de relações de poder, ele fala do outro, da pessoa diferente que chega, como isso incomoda, como a gente tem dificuldade de lidar com o que é diferente da gente. Desde o momento que eu li o roteiro, eu achava que era um filme especial, que era um filme necessário, que eu queria muito fazer, mas, claro que a gente não imagina que vai ser isso tudo que está sendo, né? É muito impressionante mesmo a força do filme, mesmo agora no Brasil, a gente estava muito ansioso para mostrar o filme aqui, né? Então, a gente já teve algumas pré-estreias, e ver o filme, ver a reação das pessoas aqui no Brasil também é muito emocionante. Eu estou torcendo para que ele seja muito visto. De que forma, tu acha que o filme retrata a classe média brasileira, assim, faz um dos retratos, e os papéis femininos? Eu acho que tem essa coisa, que tem esse olhar feminino, sem ser um filme feminino. Não é um filme para mulheres, mas ele tem o olhar da mãe, principalmente. Essas três mulheres, que é esse triângulo que se forma ali, esse embate, as três têm essa energia da maternidade muito forte, que é uma energia de cuidado, né? Por mais que elas sejam falhas, as três têm suas falhas, cada uma num lugar diferente, né? As três são mulheres falhas, mas elas são mulheres que estão tentando acertar, que estão tentando dar o seu melhor. É muito importante nessa casa, então você também... Eu vejo muito a Jéssica como essa pessoa que não vê esses limites invisíveis, que as pessoas aprenderam a se colocar ali nas relações, né? Ela quer melhorar ou, na verdade, construir um mundo a partir do que ela vive e do que ela acredita, e não a partir de regras que foram impostas, muito provavelmente, por homens em algum momento da nossa história, e que permanecem e que ninguém se questiona e ninguém pergunta e a gente vai vivendo e vai esquecendo de se perguntar coisas. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Não voltasse por quê? Eu vou lhe dizer uma coisa... E você confere agora a última parte da entrevista especial que o Domício Grilo fez com a cantora e compositora Dom Lanena. Hoje, a artista fala sobre o processo de produção dos seus vídeos. O vídeo também tinha uma coisa assim, tipo, bem alegre. Você vê vários vídeos e tu tá avançando sempre, né? Então tem essa mistura dessa melancolia, moça... Principalmente porque tu tá sempre em movimento, né? Acho que igual a uma saudade, mas não aquela saudade da tristeza, da falta... Mas de lembrar dos amigos, de outras pessoas também. Exato, é. Sentimentos que se misturam nesse sentido, né? É, que tá bem presente também nos vídeos, né? Agora que tu falou dos vídeos, porque os meus vídeos são sempre muito... Quase documentários, assim, né? Porque o Sambinha, por exemplo, eu fiz com a minha avó, com o meu sogro, com a minha família, com os meus amigos daqui, com meus pais. E era essa ideia de dançar, assim, com as pessoas queridas, né? Quem não quiseres te amar? É samba, mas não é. Não é um disco de samba, porque é uma coisa... Obviamente, tentando achar essa parte rítmica das músicas, acho que também a veia brasileira veio muito forte, né? Mas tem muito ritmo latino-americano também, né? Uma mistura, tem... Às vezes tem uma coisa da samba com o Z, né? Que é a samba da Argentina, que já é outro ritmo totalmente, que não tem nada a ver com o samba brasileiro. E que é aqueles tambores, assim, né? Mais quase tribais, assim, da Argentina, que tem um pouco no disco. E tem também um trabalho um pouco também mais pop, assim, eu acho, nessa coisa rítmica da bateria, como acompanhamento mais da música pop americana, assim, talvez. Mais de 30 shows, eu comecei a tornei em metade de março. Já fiz Estados Unidos, Canadá, e já fiz na França também bastante, na Europa. E, assim, no palco eu tô sozinha com o cello, né? Aí eu toco... Eu gravo muito cello, fica meio que uma orquestra de cellos, assim. E eu tenho... Eu toco bateria, toco caixa, toco surdo de chão, toco percussão, toco prato, toco um monte de coisa. E eu... Mas tudo na ideia de construir o arranjo ao vivo, assim. É como... Porque, assim, o disco fui eu e o Marcelo, né? O Ela também era eu e o Pires Artini com quem eu produzi. E a gente que tocou tudo, tanto no Ela quanto no Sou Eu. E eu acho que o fato de estar sozinha construindo os arranjos, assim, no palco é quase como o mesmo processo que eu fiz no disco. Porque eu fui gravando camada por camada, botando detalhe por detalhe. E eu acho... Eu acho interessante mostrar esse processo também pras pessoas. Então, a maioria das músicas eu vou construindo, assim, aos poucos, com uma percussão. Aí depois entra o cello, depois entra como um maestro, assim. A possibilidade até de pessoas verem o show e não verem os mesmos arranjos, exatamente. Não, mas os arranjos são muito próximos do disco, assim, em geral. Tem poucas músicas que eu mudei, assim, radicalmente. Mas, enfim, aí eu toco o cello, toco guitarra também, muito. Gravo, faço loop de guitarra também. Toco o kalimba, toco o ukulele, toco... Não sei lá, um monte de coisica, assim. Do lado de lá, eu não sei o que haverá. Do lado de cá, só sei o que já não há. Na minha casa... Aqui no Brasil, eu não consegui trazer o show inteiro, mas nos Estados Unidos, Canadá e na Europa, a gente montou quase um cenário, assim. A gente fez uma... Como é que se diz? É uma montagem, assim, com luz e tal. E é como se tu estivesse na minha sala, assim, que tem meus quadros, minhas coisas. Eu esvaziei minha casa e tô na estrada com a casa. Então, é meio que uma... É um convite, assim, a entrar nesse... Ah, aqui na sala e ouvir minhas músicas e construir elas meio que juntos também, porque eu tento fazer o público participar ao máximo, tá? Às vezes, o pessoal não gosta de cantar e tal, mas no fim, o pessoal sempre termina o palco dançando samba e tal, é muito divertido. Mas é isso, acho que por enquanto, eu tinha muita vontade de seguir sozinha no palco mesmo e experimentar esses instrumentos que eu tento tocar, mas que... Imagina, eu tocando bateria, né? A Estação Cultura vai por um rápido intervalo, mas antes, tu fica com a música instrumental de Cristiano Varisco e nós já voltamos. Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Uma exposição coletiva formada por artistas internacionais explora reflexões sobre o real. É a mostra qual é a sua localização, realidade reimaginada, em cartaz no Centro Cultural CE, Érico Veríssimo, até este sábado. Como transformar em arte a observação do cotidiano? Existe uma certa questão do estereótipo, de como as pessoas percebem a religião islâmica. Eu que estou morando lá, tenho uma experiência que não é exatamente isso que você vê, existe uma certa transformação. Alguns artistas, alguns artistas, tem outros artistas que trabalham com a questão da influência do artista em certas áreas geográficas que alteram o processo do dia a dia da vida nesses locais. A preocupação da inglesa é a gentrificação, termos usado para o aumento dos valores de propriedade com as mudanças no caráter de determinado local. Ela se diz interessada na arte em como pode fazer diferença na vida das pessoas, talvez como uma questão política, como ajudá-las a perceber como se pode chegar a uma liberdade maior e coloca na sua arte conceitos como democracia. Ruth diz que tem interesse em participar de exposições que falam como os artistas percebem ao redor, mas não só como um fim, e sim como isso pode modificar questões. O também inglês Stephen Scott explica que essa exibição fala sobre as noções do que se vê, mas além disso, do que se pode interpretar com base na consciência. Não somente o que entra na nossa retina, mas o que pode ser percebido a partir de ilusões de óptica. Ele acredita que existem abordagens bem amplas sobre essa representação da realidade aqui dispostas na mostra, e isso reflete também as diferentes culturas das quais os artistas provém. Vários deles usam métodos em comum e talvez possa se operacionalizar este diálogo. O que torna a arte contemporânea, você traz ideias do cotidiano e começa a fazer uma interpretação onde as pessoas ou gostem ou não gostem do trabalho. Existe sempre a questão do questionamento, se elas entenderam ou se elas não entenderam, o questionamento do que o artista está querendo dizer ou não está querendo dizer com o trabalho que ele apresenta. O que fica como a representação física de uma ideia e a maneira disso vai sendo expressa através da arte. A Estação Cultura de hoje recebe o músico Cristiano Varisco, acompanhado do baixista Jeff Ferreira. O Varisco está lançando o álbum Lúcia MacArthur, que fecha uma trilogia de música instrumental. O primeiro CD, Aline, foi lançado em 2013, logo após veio trilhas sonoras para filmes imaginários em 2014. E agora, esse disco que na realidade, como tu falaste aqui em office, foram quase praticamente três discos gravados simultaneamente. 50 músicas, isso Cristiano? Exatamente, teve cada um o seu processo ali. Bom dia telespectadores do programa, é um prazer estar aqui. E a gente está lançando essa trilogia, já está sendo chamada trilogia das namoradas. Mas eu não entendo muito bem porquê. Tem o Aline, que é o primeiro. Vou mostrar aqui o capa do Aline, lançado em 2013, que iniciou esse processo. Mas quando o processo iniciou, tu já tinha a ideia dessas 50 composições, tu já tinha a ideia de fazer a trilogia, mas em que pé estava em 2013 isso, quando o Aline saiu? Já. O Aline, como o primeiro CD, foi uma carta endereçada à artista plástica. E o fruto dessa comunicação gerou também o Trilhas Sonoras e o Lúcia MacArthur. Os discos, na realidade, as músicas, as temáticas delas são bem fechadas em cada um dos discos. Então, esse processo das 50 músicas, quando elas vieram de maneira fragmentada, processual, como é que veio? Tipo, o suficiente para montar um disco, aí partiu para o outro? Como é que foi? Estou mostrando aqui o segundo disco. Foram regravações, tinham algumas que já estavam feitas, outras eu compus com o meu parceiro aqui, o Jefferson, quando a gente era 15 anos atrás, quase 20 anos atrás, a gente resolveu regravar, fazer releituras. E tem coisa inédita também, esse aí que tu mostrou agora, tem uma música que eu compus no sítio da Amizade, lá onde eu moro. Então, tem coisas atuais e também um resgate de todas as minhas composições. Bom, e são todas músicas instrumentais, principalmente trilhas sonoras para filmes imaginários, tem uma característica que o título sugere muito, assim, tu dispensava em cenas para cada uma das músicas, né? Que bom que tu fala isso, na hora da montagem desse disco, o Thomas Dreyer, o produtor, também cuidou o corte das faixas entre uma e outra, para lembrar bem essa coisa do cinema, né? De sair de uma cena e ir para outra, naquele corte seco, assim. Então, é um disco que tenta emular essa atmosfera sonora, essa paisagem sonora presente nos filmes, né? Bom, Cristiano, vamos fazer mais uma música e, antes da gente encerrar o programa, a gente conversa mais um pouco sobre o Lúcia McCartney, que tem lançamento no dia 17, antes disso tu tem outros shows. Isso, dia 17 no 512, né? Na Cidade Baixa. Mais uma música para nós, por favor. Ok. A Cidade Baixa. 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 irmãos, e na semana seguinte tem o lançamento oficial do CD Lúcia McCartney, dia 17 de setembro, no Espaço Cultural 512. Nos outros discos sempre tem a participação, além do Power Trio ali, do pessoal segurando contigo na tua banda, mais percussões e como é que vai ser o show de lançamento e como é que está nesse disco, na verdade? O show de lançamento é Power Trio, esse disco teve convidados especiais, Astronauta Pinguim, que participou do primeiro disco, volta no Lúcia McCartney, com tudo, com aqueles teclados bem anos 60, bem psicodélicos, e o show é Power Trio. Talvez alguma cantora é instrumental, mas teve algumas lalações feitas por alguns vocalistas, um trabalho vocal de um coro de música cósmica sul-americano, então, talvez a Gisele, a Super Gisele e uma das cantoras participem. O primeiro disco é o disco que teve mais convidados, e o segundo, Trilhas Sonoras, foi Power Trio, não teve nenhum convidado. E o percussionista é o Davi Machado, o baterista Davi Machado é o homem da percussão. que faz as percussões. Isso. Também. Esse também, como os outros, ele tem algum enfoque temático, e o título já parte de uma inspiração literária, isso? Exatamente, exatamente. A música descritiva, lá do tempo do Héctor Berlioz, olhava um quadro, via um poema, aquela coisa que originou a ópera, aquela coisa de pegar uma inspiração fora da música, em uma imagem, outra linguagem artística. Então, eu li o conto, imaginei mais ou menos a atmosfera sonora daquilo. O conto do Rubens Fonseca. O conto do Rubens Fonseca, Lúcia McCartney. Então, a gente tenta lembrar essas sensações, que a gente tem inspirações extras musicais. É que não tem a palavra, mas é uma música que quer dizer muito em vários outros âmbitos. Exato. Bom, Cristiano, Jeff, obrigado pela presença de vocês e bom lançamento para vocês. Muito obrigado, Domício. O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. Mas antes de encerrar o programa dessa sexta-feira, a gente escuta mais um pouquinho de Cristiano Varisco e do Jeff. Por favor. O Estação Cultura de hoje 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 O Estação Cultura de hoje